Caneta Azul As lágrimas que caem deixam mais azuis as letras E os olhos não conseguem enxergar Se você piscar, tudo some E o que você vai querer? Ver quando você voltar a ver Não breu Quando seus olhos abrirem E dois olhos só depois saiu Com lápis cor preta Que só poderia borrar As lágrimas que molham esses olhos cruz são pretas E os olhos não conseguem enxergar Se você piscar, tudo some E o que você vai querer? Ver quando você voltar a ter Não sou eu Porque seus lábios nunca me dizem E o que não estiver Só não será lembrado No mundo que couber No silêncio de um retrato Mas se você olhar vai ver Que tudo está errado Porque ao seu lado não existe um lugar para mim Usou com força uma caneta azul E as frases de caneta Você não pode apagar As lágrimas que caem deixam mais azuis as letras E os olhos não conseguem enxergar Oh, não, não Se você piscar, tudo some E o que você vai, você vai, você vai querer Ver quando você voltar a ter Não ver eu Quando seus olhos abrirem E o que não estiver Só não será lembrado No mundo que couber No silêncio de um retrato Mas se você olhar vai ver Que tudo está errado Porque ao seu lado não existe um lugar para mim Se você olhar vai ver Que tudo está errado Porque ao seu lado só existe um lugar para mim Sem para mim Sem para mim Sem para mim Sem para mim A CIDADE NO BRASIL